No Tag Games de volta, então cruzada dessa vez aí, a UEFA Champions League da vida real simulando a final aí da UEFA Champions League, lembrando, jogar no modo estrela, 5 minutos, com prorrogação e com pêlau times, então vamos lá cruzada, a gente vai jogar aí com o ataque de Madrid, porque eu acho que é o time que não vai ganhar, então eu sempre jogo com o time aí que eu acho que vai ser o inferior, o time que não ganha. Então vamos lá, Atlético de Madrid contra o poderosíssimo Real Madrid, não esqueçam aí de deixar o like cruzada, para bater a meta aí dos 100 likes nessa partida, então conto com o apoio de vocês aí para ir deixando já um gostei no início do vídeo, beleza? Então vamos ver aí como é que vai ser essa partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid, vamos ver se é um acerto aí a partir do resultado da partida da vida real. Vamos pro jogo então, gurizada! Felipe Luiz, boa! Augusto não deu! Jiménez, Augusto, pro Kock, Fernando Torres, Griezmann, o Mito Griezmann, olha o Griezmann, vai bater! GOOOOOOOL Griezmann do Atlético Tá lá, tá lá, tá lá o primeiro gol Aperto com a cara do Atlético de Madrid 1 E Real Madrid 0 Griezmann, o mito Um dos melhores jogadores da liga dos campeões desse ano Um foguetácio no fundo do gol Vamos que vamos, não vamos deixar os caras chegar, velho Real Madrid é perigoso Boa, Coque Griezmann Fernando Torres Coque Thiago Pega essa bola, boa Pro Griezmann Fernando Torres Fernando Torres com a bola Fernando Torres Pedala, Fernando Ah, meu Deus do céu Não deu Não deu pra passar pro Griezmann Vou marcar em cima Isso aí Marcando sempre em cima E pedido É nossa bola É nossa bola Lá em cima pro Augusto Coque Fernando Torres Pro Griezmann De cabeça Pra fora Achei que ia ser golaço Achei que ia ser golaço Quase, quase o segundo gol dele Tirar a bola daí, caramba Tirar a bola daí, caramba Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Thiago Meu Deus Lão Cristiano Rolado Defendeu o goleiro Que bola Afasta daí Filipe Luiz Termina o primeiro tempo Tá lá e cai o jogo Tá lá e cai o jogo Uma grande final E tamo ganhando Atlético de Madrid O Real Madrid zero Mantém o resultado aí No segundo tempo Que talvez a gente consiga Essa vitória Vamos pegar essa bola aí, caramba Gabi Boa Lança pro Griezmann Não conseguiu dar continuidade Coque Pro Thiago Griezmann Fernando Torres Griezmann Lá pro Thiago Lá pro Thiago a bola Cruzou pro Fernando Torres Defendeu o Fernando Torres Pra fora Não dá pra acreditar No gol que erra O time do Atlético O goleiro Deu rebote Indica o canhão Afra do Torres Tocou Pra fora Gabi Olha ali Aqui bolão Afra Cruzou pro Torres De cabeça Gol Pra comemorar O título Fernando Torres Um goleiro Um goleiro Um goleiro Um goleiro Um goleiro Um goleiro De jogadinha ensaiada E Fernando Torres Recebeu a bola E deu uma cabeçada Seis chances Para o goleiro Um goleiro Gabi Griezmann Pro Fernando Torres Não chegou Vamos Griezmann De novo Com a bola Griezmann Olha lá Pro Gabi Vai chegar Não deu Pro Kouk Não chegou Boa Pro Griezmann Pro Griezmann Vai de cobertura A defesa de goleiro Foi muito fraca Essa bola Vou pegar dele Vamos pegar a bola dele Terminou o jogo Real Madrid Chora Atlético de Madrid É campeão Da UEFA Champions League Vamos ver se na vida real Vai ser assim Eu acho muito difícil Mas seria Muito 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 Legal Se o Atlético de Madrid Fosse campeão Mas é isso aí Griezmann Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Por favor Se você não deixar o like ainda Até agora Deixem agora O gostei Para bater aí a meta de 100 likes Beleza Griezmann Nos vemos no próximo vídeo Nos vemos Numa próxima live Um forte abraço E falou